É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vem Oliveira, queridinho das chucas Vem Oliveira, queridinho das chucas Vem Oliveira, Artura Vem, vem, vem O baile tá pegando fogo e os mandraki tá de cor Vem Oliveira tá no toque e vai te passar visão Chama todas suas amigas e vem na frente do paredão Chama todas suas amigas e vem na frente do paredão Então desce, desce com o bundão, então sobe Não pode cansar não Chama todas suas amigas e vem na frente do paredão Chama todas as suas amigas e vem na frente do palidão Então desce, desce com o bundão, então sobe Sobe com o bundão, então desce Desce com o bundão, então vem no aquecimento Então desce, desce com o bundão, então sobe Sobe com o bundão, então desce Desce com o bundão, então vem no aquecimento É só aquecimento É só aquecimento Não pode cansar não Esse é só aquecimento Esse é só aquecimento O baile tá pegando fogo e os mandraki tá de copão Oliveira tá no toque e vai te passar visão Chama todas suas amiga e vem na frente do paredão Chama todas suas amiga e vem na frente do paredão Então desce, desce com bundão, então sobe, não pode cansar não Chama todas suas amiga e vem na frente do paredão Chama todas suas amiga e vem na frente do paredão Então desce, desce com bundão, então sobe, sobe com bundão Então desce, desce com bundão, então vem no aquecimento Então desce, desce com bundão, então sobe, sobe com bundão Então desce, desce com bundão, então vem no aquecimento É só aquecimento É só aquecimento Não pode cansar não É só aquecimento É só aquecimento